E aí, povo, tudo bem com vocês? Desculpa a demora de aparecer aí, mas a nada não. Vocês estão bem? Hoje eu vou jogar com personagens que eu não jogo tanto, tá? Então eu vou pegar aqui o Maxima, o Kenso e o Seth. Vou pedir pra vocês curtirem o vídeo e também se inscreverem aqui no canal. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Pronto, tá? O seu like, o seu curtido é muito importante. Eu sou o Player 2. Vambora então. Não sai, meu lopo, desse golpe. Bum, dum. Não matou. Não pegou do exílio da magia. Eita. 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 Nossa, pegou porque pegou em counter, né? O primeiro soco. Boa tentativa. Boa tentativa. Se fosse um pouquinho antes, teria pegado. Boa tentativa. Boa tentativa. Boa tentativa. Tô com um pouco de dor de garganta, povo. Muito ruim essa época eu dando pra mim. Ima ele farei isso, tá tudo ok. Tinha um pouco antes. Não é isso não? Não é isso não? Não é isso não? E aí 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 Boa tentativa Se o Koffer fosse um jogo Onde os especiais tivessem mais Prioridade, teria pego, mas Não é Só pipoca não Que Uh Se que ele bateu Que isso Kikariga Kikariga Kikisbolado Chirodende Chirodende E aí Não risco bem E aí 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 Não vai, não vai! Vem com seu parceiro! Eita. Pegou ainda Yassade Nossa, a bunda da mãe tira o golpe do Genso, velho Agora, tirou Pegou, pegou ainda Boa, Kenzo, caramba Jogo é bom O máximo Nossa, personagem lento Tira o chapéu pra quem joga com esse personagem, viu? Porque ele é muito estranhão Não tô falando que ele é ruim, ele é estranho Tô acostumado com personagens mais ágeis, né? Não saiu, agarrão Mano, o que é isso? Tira o chapéu Tira o chapéu Esse é o que eu sou, que é o poder? Óus, eu vou encher! Mano especial Mano especial Esquivou Bom, bora aqui mais algumas partidas então, tá gente? É... Vou continuar com o Kenzo Um personagem que eu não pego tanto aqui Eu não pego tanto o Joy Nem o Robert Então vambora Sou player 2 agora, hein? Tirou o Charu King Tirou o Charu King O... O... Não saiu o rasteiro, ainda bem. Pulou. Deu trade ainda. Tipo, ele tava na última pernada e tipo, pegou um hit e o cara reinicia tudo, né? Eu fiz o meu. Meu agarrão lá e saiu dele. Loba. Olha o tantinho que vai o combinho dele. Ele não derrubou. Boa, caramba, passou certinho. Coz. Não tá pegando o combo dele. Usando bugs do jogo, cara. O que é que está? Ah, trombu Aham... Oh, louco. Por isso que o Robert é um personagem ruim. Que prioridade que tem os golpes do cara? O agarrão do cara já tinha saído. E o King simplesmente com um botão tirou. Tô forte. Fazer o meu também, então. Vou fazer sim. Para de pular mais não, meu filho. Goye, goye, goye. Goye, goye, goye. Goye. Danji. Vamos lá. Vamos. K.O. K.O. Quando que você vai adivinhar que o cara vai levantar no especial do nada? K.O. 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 Kulaa! Agora com Hill. K.O. FÁ. Ah, olha só. Morre O cara não quer morrer Otakuma é Nice combo Esse cara é muito confiante Muito Olha isso Sai Errei 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 Que bom! A gente vai fazer o que vai fazer! A gente vai fazer o que vai fazer! Olha o Takumae! Olha o Takumae aí! E aí? Pega-se! 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 Take-se! Normal. Seuосenoy! Pega-se! liosu! É legal! Seu-se! パs! Seu-se! Tchau, tchau. Tchau. Vai eu fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não me engano, esse Shoryuken da Kula é o golpe que tem um start-up mais rápido. O que isso significa? Que é o golpe mais rápido do COF 2002, pra sair assim. Ele é o mais ligeiro. O cara parou e exatamente quando ele parou, começou a travar a tela. O que é o golpe de comando aéreo? Entendi. Faz o segredo logo, cara, pô. Faz o segredo. E é isso, povo. Essa é a sua primeira vez aqui no meu canal. Se inscreve também e curta o vídeo, tá? Siga o Koff nas redes sociais. O link tá na descrição. Aproveita e me siga também. Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima.